A desejar é no futsal. E olha o contra-ataque de Joaçaba, tem a chance no primeiro. Bola aberta, dominou, vai pintar o gol, vatão! Gol! Num contra-ataque fulminante da equipe catarinense no jogo. O passe bem feito para o meio, o Rodrigo. Coloca lá dentro, abre o placar. Joaçaba abre o placar no jogo. Olha a chegada, a bola subiu, ficou na disputa. Arbitragem não deu nada, seguiu o jogo, dominou de bico! Gol! A bola subiu, ficou na disputa. Ganhou o Léo Evangelista. Caiu no pé do Raul. De bico, quarto gol dele na liga. Canto baixo esquerdo do bigode que nada pôde fazer. Finalização. Olha a bola, errou o Foz da pressão, vem chute para o gol! Gol! Numa pressão errada do Foz Cataratas, deu espaço nas costas. Um bom passe por dentro. Finalização boa, atirando do goleiro. Bola para o fundo do gol. Leandrinho bateu alto. Estufa, rede. O que ele faz? Porque foi pressionado, mas perdeu na sequência. Raul! Dominou, carregou, fez passe por dentro. Caiu! Arbitragem não dá nada, ajetada para trás. Bateu no goleiro, entrou! Gol! É do... Mataram o jogo na UNOESC contra o ataque do Raul. Perna esquerda para o meio da área. Caído, mesmo assim, conseguiu ajeitada para trás. Finalização sobrou, Raul faz o segundo gol dele no jogo. Raul faz o quinto gol dele na Liga Nacional de Futsal. Olha, homenagem! Dois da barreira, um na escadinha. Emoção final do jogo. Vai para a cobrança, correu, bateu, inverteu a bola, bateu para o gol! Juninho! Gol! De falta, pertinho da área, inversão jogada, abriu Juninho, dominou. Perna esquerda, tira do goleiro. Bota para dentro. O Futsal já mostrou a todos nós que até o último segundo tem jogo. É isso que o João Assal...